Beleza? Aqui quem fala é o Rafa23. Tô aqui pra jogar Tomb of the Mask. Gente, eu tô aqui na fase 100 e eu vou jogar um pouquinho pra vocês. Aí depois eu jogo um pouco de arcada, né? Ai, gente, essa partida aqui é difícil. Ah, tá, entende? Ah, deixa, deixa o que ir lá. Ah, não, gente, eu odeio quando tem essas bolinhas aqui. Fiquei te perseguindo, é muito chato, viu? É muito chato. Gente, eu vou continuar. Aí depois eu jogo uma arcada. Eu gosto de arcada. Bora. Será que o trocinho já tá me seguindo? Acho que não, hein? Ah, não, gente, não deu. Ai, gente, bora jogar uma arcadinha. Arcada. Arcada é bem legal, gente. Bora lá. Vamos lá. E jogar. Gente, meu recorde. É nove mil e dezoito. É quase que eu não jogo tanto arcada. Eu nem pego tanto essas moedinhas. Sei lá o que isso é. E moedona gigantona. Bora rápido. Gente, eu acho que meu celular tá bugando. Bora lá. Sou demais. Gente, se eu conseguir bater meu recorde, eu sou bom. Se eu não conseguir, eu sou também bom. E eu trouxe a gente para o tempo. Vamos lá. Vai. Vai. Eu consigo. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E, gente. O meu personagenzinho é o Corvo. Por isso que ele fica fazendo esse barulhozinho. Não sei se dá para escutar, por causa que o som da câmera é... Olha, é uma fase estrela. Que legal. Nossa. Não, gente. Eu mereço, gente. Continuar uma vez, né? Uma vez. Só uma. Ah, gente. Que jogo chato. Viver chato. We are the champions, my friend. Aleluia. 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 Bora lá. Rápido. Ai. Foi por pouco que eu não morro. Daqui a pouco eu já consigo uns 7 mil. Rápido. Rápido. Ih, gente. Tá muito difícil. E o tempo tá quase me alcançando. Gente, eu acho que eu passei do meu recorde. Que era 9 mil e pouquinho. Gente, eu acho que eu passei. 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 Tá, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.